Pouco a pouco Por toda parte esta fé vou anunciando Por este trilho devagar vou caminhando Se aqui bem longe eu passar grande aflição Eu chorarei até as lágrimas secar Mas eu não volto, não me arrependo Porque eu sei Que esse caminho eu sempre hei de caminhar Lá bem distante vou encontrar um companheiro Um grande amigo, o santo é puro e verdadeiro Foi esse amigo que eu tanto procurei Esse Jesus nunca mais eu deixarei Foi Jesus Cristo ao meu lado No rumo certo seguirei Sendo Ele meu piloto Nada eu não deveria Ele é meu pastelo forte Minha rocha tem igual Corresiva Corresiva, fama grande Eu não tenho temporal Glória, aleluia Aleluia, meu Senhor Para mim Para mim nada me falta Jesus Cristo é meu pastor Música Quando outra hora nesse mundo Muitos anos eu paguei Era dor Era dor, enfermidade Muito dinheiro eu gastei Em ponte que não tinha água Muitas vezes procurei Só matou a minha ser Quando com Cristo encontrei Glória, aleluia Glória, aleluia Aleluia, meu Senhor Para mim nada me falta Jesus Cristo é meu pastor Música A tristeza foi embora A doença foi também Jesus Cristo é o remédio Outro igual nunca tem Esse é meu testemunho Eu não nego a ninguém A você que está me ouvindo Venha pra Cristo também Glória, aleluia Aleluia, meu Senhor Para mim nada me falta Jesus Cristo é meu pastor Eu não deixo Eu não sigo Eu não sei Eu não sei Aqui a luta são tantas, você desespera, começa a chorar Deus glória, está molhado, Jesus está contigo pra te ajudar Deus glória, está molhado, Jesus está contigo pra te ajudar Irmão, lembrando hoje em jovem, sempre em santa luta, ganhou a vitória Perdeu o bem nesta terra, vendeu com paciência o que mora na glória Perdeu o bem nesta terra, vendeu com paciência o que mora na glória O choro dura uma noite, mas alegria vem pela manhã Pois quem se melha com lágrima, com alegria correrá Pois quem se melha com lágrima, com alegria correrá Perdeu o bem nesta terra, vendeu com paciência o que mora na glória Perdeu o bem nesta terra, vendeu com paciência o que mora na glória Perdeu o bem nesta terra, vendeu com paciência o que mora na glória Perdeu o bem nesta terra, vendeu com paciência o que mora na glória Perdeu o bem nesta terra, vendeu com paciência o que mora na glória Perdeu o bem nesta terra, vendeu com paciência o que mora na glória Perdeu o bem nesta terra, vendeu com paciência o que mora na glória Não poderei vencer o pecado E quando os problemas me cercarem Com o inimigo então eu vencerei E cantando louvores a Deus Triunfante então eu marcharei E cantando louvores a Deus Jesus é o caminho, a verdade e a vida A quem eu aceitar Tu sabe dizer não Jesus é o leão A tribo de Judá Na Bíblia está escrito Jesus é meu pastor Nada me faltará Quem em Jesus confia Só anda em alegria O mal não temerá Quem em Jesus confia Só anda em alegria O mal não temerá Amigo que nos torre Jesus está chamando Ele é advogado Ele é advogado Perdoa o teu pecado E quer se libertar Na Bíblia está escrito Jesus é meu pastor Nada me faltará Quem em Jesus confia Só anda em alegria O mal não temerá Quem em Jesus confia O mal não temerá Não temerá O mal não temerá Música José, não há naqui muito fria Chegaram pra se olvidar José, não é Maria Andaram a cidade inteira Lugar não conseguiam Lá na frente repararam Numa velha estrevaria Música Pedirei ao Pai Criador Na oração de Maria E na rua acampou o anjo E vei a estrela da guia Olharam para José Seu rosto tinha alegria Esse é o poder de Deus Andando seu filho Messia Música O resplendor da estrela Brilhava essa nova luz Maria se alegrava E fez seu filho Jesus José se preocupava Com o poder que Deus te deu Este é o menino Messia Jesus no reino judeu Música 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 Eu cantava pro mundo No rádio e na televisão Procurando desfarçando A tristeza do meu coração Afogando as minhas mágoas No jogo, cigarro e bebida Quando encontrei com Jesus Ele transformou Ele transformou Ele transformou-me a vida Hoje eu dou glórias a Deus Pra o mundo eu não canto mais Os prazeres do mundo O homem não satisfaz Hoje eu dou glórias a Deus Prea o mundo eu não canto mais Pai, sa merg e certum Ele vai contrôria a Deus Música 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 O mundo só oferece Dormendo ao que seja Enganado Ilusões Fora falsidade O mundo é Enganador Pois somente em Jesus Que eu pude encontrar Que eu pude encontrar Verdade Alegria Paz e perdão Prazer e felicidade Hoje eu dou glórias a Deus Pra o mundo eu não canto mais Pra o mundo eu não canto mais Pra o mundo eu não canto mais Pois somente em Jesus Pois somente em Jesus E eu encontrei E eu encontrei a paz Música 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 E numa sexta-feira foi mortada às nove horas Quando o milagre é louca, se fica o rei da glória A fortidão tirará Jesus Cristo para fora Perturará o namadeiro, é chegada a sua hora Quando chegou às três horas, houve grande agonia Numa terrível dor, meu Jesus ali sentia Conferência era ao final e quando estava em agonia Mas ele recortou e para o pai assim dizia Elohim, Elohim, Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Quando disse essas palavras, o povo ficou assustado E olhando para o céu, sofre por um corte brato Com os olhos que com o céu, disse Pai, o Pai amado A Ti entrego meu espírito, tudo já está consumado A Ti entrego meu espírito, tudo já está consumado Simplesmente com uma caneta Escrevi essa linda canção Para escrever essa linda mensagem Deus me deu muita inspiração Para falar do amor de Jesus É preciso ser um bom cristão Tem que ser um crente fiel E ter Cristo no teu coração Tem que amar esse que te ofende E pra esse devemos falar Que Jesus derramou o teu sangue Correndo na cruz para nos libertar Simplesmente com uma caneta Escrevi essa linda canção Para escrever essa linda mensagem Deus me deu muita inspiração Para falar do amor de Jesus É preciso ser um bom cristão É preciso ser um bom cristão Tem que ser um crente fiel E ter Cristo no teu coração Tem que amar esse que te ofende E pra esse devemos falar Que Jesus derramou o teu sangue Correndo na cruz para nos libertar Onde a cruz para nos libertar Música Andava nesse mundo abandonado Sofrendo grandes dores tão terríveis Um dia eu encontrei com meu Jesus Que me mostrou as suas mãos Que foi ferida pela cruz Um dia eu encontrei com meu Jesus Que me mostrou as suas mãos Que foi ferida pela cruz Música Minha alma estava negra pelas trevas Não tinha alegria em minha vida Mas Cristo iluminou meu coração Com sua gloriosa luz Que resplandece sem apagar Mas Cristo iluminou meu coração Com sua gloriosa luz Que resplandece sem apagar Música Por ter me concedido um novo lar Onde eu irei sempre habitar E destrutar a Santa Paz Música Por ter me concedido um novo lar Onde eu irei sempre habitar E destrutar a Santa Paz Música 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 Música